Em julho deste ano, nós tivemos que dar uma notícia muito triste, muito chata, que marcou a história do nosso programa, do nosso Bem na Hora, é verdade. Nós divulgamos aqui a morte do Matheus, um menino de dois anos de idade, diagnosticado com leucemia, gente. Olha, não foi fácil, não foi fácil. Uma grande mobilização se formou na época de familiares e amigos para tentar achar um doador de medula óssea compatível a tempo de salvar o Matheus. Mas apesar dos esforços, ele não resistiu, ele morreu. Agora o irmão gêmeo dele, o Fernando, está com a mesma doença, gente. E muitas pessoas estão criando ações para trazer um desfecho diferente para a história desse menino, para a história desse garoto. Vamos ver essa matéria comigo, vamos lá, pode rodar, pode rodar. A reunião entre Marli, Marcos e Luana é para fechar os últimos detalhes de uma ação solidária que o grupo de Aracatuba está promovendo para ajudar o Fernando, um menino de dois anos de idade, diagnosticado com leucemia. O garoto faz tratamento em Jaú, por isso, a ideia é levar voluntários até lá para doarem sangue e fazerem um cadastro de doador de medula óssea. A gente se comoveu com a história do Fernando, porque eu liguei ao Hemocentro de Aracatuba e fui informada que o sangue doado aqui não chegará até ele. Então, devido a isso, eu entrei em contato com o meu primo Marcos e comentei com ele o que ele achava da gente fazer um grupo e mobilizar Aracatuba para estar indo a Jaú. Ele concordou, então nós lançamos na internet essa ida a Jaú. Eu resolvi participar porque me emocionou bastante o primeiro caso e a gente se uniu, estamos juntos para o que precisar fazer pelo Nando. Então, a gente fica sensível ao caso e a gente está junto, a gente já fez outras ações juntos, Então, a gente está em busca de fazer sempre o melhor ao próximo. Você acha que é importante ajudar o que está acontecendo com a família Souza? Poderia estar acontecendo com qualquer família? Com certeza. Poderia estar acontecendo com a minha, com a sua. Então, por isso que eu acho que tem que ter essa sensibilidade, a gente tem que ter essa comoção e poder ajudar o próximo. Nem que for o mínimo, mas tentar a ajuda, que é sempre bem-vinda. O principal objetivo do grupo é trazer para a vida do Matheus um desfecho diferente em relação à história do irmão gêmeo dele, o Matheus, que morreu esperando um doador de medula óssea compatível. Na época em que os pais descobriram que Matheus estava com leucemia, foram iniciadas várias campanhas por meio das redes sociais, mobilizando as pessoas. Na telinha do Bem na Hora, a família fez um apelo emocionante. Matheus morreu no último mês de julho e não demorou muito. para que o Fernando também apresentasse a doença. O grupo que planeja a viagem para Jaú também usa a internet para mobilizar as pessoas. Assim, como a família do garoto, os voluntários tentam manter a fé de que desta vez terão um final feliz. Nós acreditamos que desse caso do Fernando será diferente. Nós temos fé que tudo vai ocorrer bem e que logo isso tudo terminará e ficará para trás. O caso do Matheusinho, o irmão gêmeo do Fernando, me comoveu. E aí eu acabei que... eu virei doadora no meio do ano, acho que uns 10, 15 dias antes do Matheus vinha a falecer. Eu já sabia como funcionava, mas até então nenhuma causa desse estilo tinha chegado até a mim. E como eu estava sensibilizada com a causa do Fernando e com outros pacientes dessa área, eu acabei virando doadora. Foi um dos motivos que me incentivou a entrar nessa campanha. Então, o que me motivou mais foi a causa, o motivo. Porque eu sei que tem cura e tem um jeito de... se eu posso salvar a vida de alguém, por que não fazer isso, né? E quem quiser ajudar ainda está em tempo. A proposta desse Esquadrão do Bem é disponibilizar, pelo menos uma vez por mês, um ônibus para transportar doadores até Jaú. Eu faço um apelo aos empresários e donos de empresas de ônibus que entrem, que cedam esses ônibus para a gente estar levando a cada mês os doadores daqui de Aracatuba para lá. Quem quiser saber mais, os empresários, esses donos dessas empresas, entre em contato com a minha mãe ou pelo WhatsApp 991 39 39 94 ou pelo telefone 991 36 79 80. E aí U peut-être que o padrão não é que eu eu tenho Ю